E aí Gui, é a fonte do funk, nós que tá caralho, nós que a atriz Não trago no beck, ela desce, se bafora, ela lança, ela dança No bar, vai vestir meus moleque, que só pensa em fuder, aspirar Não trago no beck, ela desce, se bafora, ela lança, ela dança No bar, vai vestir meus moleque, que só pensa em fuder, aspirar Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina, ela fica por cima da vara Desce louca no chão, tu já foi o baseadão Agora faz a posição e vem estarrando, nós irmãos, vai, vai Desce louca no chão, tu já foi o baseadão Agora faz a posição e vem estarrando, nós irmãos, vai, vai Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina, ela fica por cima da vara Não trago no beck, ela desce, se bafora, ela lança, ela dança No bar, vai vestir meus moleque, que só pensa em fuder, aspirar E eu DJ Gazin, é isso aqui que elas falam que é o bicho, aí aí vai pegando a visão Não trago no beco e ela desce, se bafora ela lança ela dança No baile é vestido os moleque que só pensa em poder aspirar Não trago no beco e ela desce, se bafora ela lança ela dança No baile é vestido os moleque que só pensa em poder aspirar Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe e me pina, ela fica por cima da vara Desce louca no chão, tu já foi o baseadão, agora faz a posição e vem estarrando nois irmão Desce louca no chão, tu já foi o baseadão, agora faz a posição e vem estarrando nois irmão Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe e me pina, ela fica por cima da vara Não trago no beca, vá desce, se bafora, almança, vá dança Tuba, vai vestir com os moleque, que só pensa em fudendo as piranhas